Esse aqui eu chamo de cruz, esse exercício, né? E eu coloquei com distâncias diferentes, justamente para algumas você poder acelerar, explodir na velocidade e outras tem que controlar melhor a bola, como nessa curtinha aqui. Importante, sempre que for contornar, usa a parte interna do pé quando você vai fazer grandes mudanças. Porque no jogo, se eu for fazer a mudança assim, a bola está desprotegida. Se eu fizer assim, a bola ainda está ali desprotegida, só que eu consigo jogar depois o meu outro pé e proteger e manter a bola perto de mim do que ela aqui ao meu lado. Então, chegou aqui, parte interna do pé esquerdo, vai fazer o oito. Parte interna do pé direito, sempre fazendo o oito e saindo para o seu lado. Voltou para o meio, vai sair para o seu lado. E tentando não olhar para a bola, olhando um pouco a frente. Vamos lá? Vai! Pé esquerdo, isso! Pé direito, boa! Sem olhar a bola, isso! Vai, vai! Curtinha, curtinha, curtinha! Agora bem curtinha aí! Vai, vai, vai! Bastante toque na bola! Isso! Já vira lá e acelera! Boa! Excelente! Nas mais longas, contornou a estaca, velocidade, contornou o cone, velocidade. E na curtinha, desacelera um pouco e mantém mais toques na bola. Agora indo para o outro lado, excelente! Veio, velocidade! Aê, terminou lá! Boa! 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 Boa!